E aí beleza? Aqui quem fala é o Mukha trazendo para você mais um vídeo de dicas de configuração do Forza Horizon 4. Aqui no canal já tem um vídeo falando sobre configurações avançadas do controle. Só que depois que os desenvolvedores atualizaram o menu, o pessoal, principalmente a galera que está começando aí, está achando meio que confuso e pediram para eu fazer um novo vídeo falando sobre essa configuração avançada do controle depois dessa nova atualização. Antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, é importante o seu feedback, então já deixa um like aí, manda um salve aí nos comentários e verifique também se você está inscrito aí no canal. Ok, eu estou aqui do lado de fora e vou apertar o botão Start. Eu vou entrar em configurações. Aqui em configurações, do lado direito a gente vai entrar em configurações de controle. A gente vai deixar esse primeiro layout. A única coisa que eu recomendo você mudar aqui é o botão de embreagem. No caso aqui é o LB. A primeira coisa que um jogador experiente no Forza Horizon 4 faz é trocar o botão LB da embreagem pelo botão A. Aqui no canal já tem vídeos de dicas de troca de marcha, tá? Com essa configuração de botão A no lugar do LB. É muito mais prático. Caso você tenha dúvida, me peça aí nos comentários ou de qualquer forma vai estar aí na descrição do vídeo para você dar uma olhada depois. Para eu trocar o botão LB pelo botão A, então eu tenho que entrar na parte avançada das configurações aqui do controle, beleza? Ali já está dizendo que eu aperto o botão Start e eu já entro na configuração avançada do controle. Então, estou aqui na parte avançada do controle. De cara eu tenho aqui a opção de ativar ou não a vibração do controle. Como eu gosto do feedback do controle, eu vou deixar assim. Aqui eu tenho a opção de inverter a troca de marcha. Eu vou deixar padrão, tá? É bom a gente acostumar assim padrão. Acho meio estranho alterar isso. Essa opção aqui que a gente vai trocar o botão LB pelo botão A, beleza? Então, a gente tem que deixar assim. Agora, o botão A vai ser a embreagem do seu carro, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder as próximas dicas. Agora, essas duas opções aqui a gente deixa como não. Essa opção aqui é muito importante para quem gosta de fazer configuração de tonagem. A gente vai trocar a Ana pela telemetria, tá? Agora, quando a gente aperta a seta para baixo, não vai ativar a Ana. A gente vai ver a telemetria. É muito bom para quem gosta de fazer configuração de tonagem. Essa parte aqui de inverter buzina eu vou deixar como não. E agora a gente vai entrar na parte de configuração avançada da movimentação do controle. Então, essas duas partes aqui, ó, representam o analógico do seu controle. Esse primeiro aqui, interior da zona morta do eixo de esterçamento. O que quer dizer, se eu coloco zero aqui, qualquer toque que eu der no analógico, ele responde imediatamente. Faça um teste aí. Por exemplo, você coloca aqui 50%, fica dentro do carro e dá só um toque no analógico. Você vai ver que o volante não vai girar. Ou seja, quando está aqui padrão de 10, quer dizer o quê? Que mesmo se você der um toquezinho sutil aí no seu analógico, né? Mesmo que seja simples, ele não vai responder imediatamente. Se você quer uma resposta imediata, você tem que colocar zero. Então, eu recomendo você colocar zero se você quer uma resposta imediata. O exterior da zona morta do eixo de esterçamento, eu recomendo você deixar em 100%. Porque isso ajuda bastante na suavidade e na direção do seu carro. Quanto menos você coloca aqui, mais arisco vai ser sua direção. Vai responder muito rápido. E isso não é muito bom, principalmente quando você quer só dar um toquezinho, só para posicionar o carro. Você não quer girar muito o volante. Então, deixa em 100%. A linearidade do volante não tem necessidade de mexer. Então, deixa aqui em 50%. O interior da zona morta do eixo de aceleração, a galera gosta de usar em zero. Porque assim você aproveita todo o espaço do seu analógico, tá? Se você deixa, por exemplo, aqui em... Vamos lá. Deixa aqui em 40%. Você vai fazer um teste aí. Você só vai dar um toquezinho sutil no gatilho do seu acelerador. Você vai perceber que o carro não vai responder. Então, se você quer uma resposta imediata, você deixa em zero, beleza? O exterior da zona morta do eixo de aceleração também trabalha em conjunto com o interior, tá? Esses dois aqui é o seu gatilho de acelerador. O exterior da zona morta, eu recomendo você colocar 100. Os dois aqui é o gatilho do seu controle de acelerador, beleza? Eu recomendo você colocar em 100, porque assim o seu acelerador vai ter mais suavidade. Você vai ter mais espaço no gatilho do seu acelerador. Por exemplo, se você coloca uma mínima aí, qualquer toquezinho que você der no acelerador, o carro já vai responder muito, muito rápido. Isso não é muito bom. Você precisa de um acelerador que tenha uma certa suavidade. Por exemplo, se você vai fazer uma curva fechada e o carro tem muita potência, você tem que dar só um toquezinho no acelerador, segurar só um pouco, porque se você apertar tudo, o seu carro vai perder o controle. Então, eu recomendo você colocar 100. O interior da zona morta do eixo de desaceleração trabalha em conjunto com o exterior da zona morta do eixo de desaceleração, tá? Esses dois aqui é o freio do seu carro. Isso aqui é bastante interessante também. Recomendo você colocar zero, porque você vai aproveitar todo o espaço do seu gatilho. O exterior da zona morta do eixo de desaceleração, se você usa freio ABS, eu recomendo você colocar em 100. Se você usa trava no seu gatilho ou um controle Elite que tem a trava no gatilho também, eu recomendo você deixar em 100 também. Agora, por exemplo, você colocou uma trava no seu gatilho do controle e você percebeu que a pressão de freio não tá muito boa, tá com pouca pressão. Vamos imaginar, por exemplo, você colocou a trava no seu gatilho e tá dando 60% de pressão na telemetria e você quer 80. É só você vir aqui, por exemplo, você tá com 60 e você quer 80, vai diminuindo aqui, ó. Por exemplo, se você colocar 80 aqui, ó, e você tem uma pressão de 60, se você apertar o seu gatilho do freio, vai dar 80 certinho. Se caso você tem, por exemplo, Ah, amor, que eu tenho 70% de pressão no gatilho do meu freio com a trava e eu quero 80, é só você baixar 10 aqui, ó. Baixou 10, você aperta o freio aí, aí vai ter 80 certinho, beleza? Olha só, eu vou te dar um exemplo agora. Eu estou utilizando uma trava no gatilho do meu freio, tá? Tipo um controle Elite, só que é bem genérico. Já tem vídeo aí no canal falando sobre isso, porque se você apertar o freio totalmente aqui, o gatilho, com o freio ABS desativado, sua roda vai travar. Você tem que ter uma certa sensibilidade aí. Eu vou ativar a telemetria e quando eu aperto o freio meu aqui, ele vai até 70%, mais ou menos, quando eu aperto muito. 72, 73 é o máximo. Só que assim, aqui no Fusion Horizon, eu preciso de uma pressão de freio que vai até 80. No meu caso ali, como você está vendo, está ainda até 70 na trava aqui. É só eu alterar na configuração avançada do controle. A gente viu que o meu deu 70%, então eu entro lá nas configurações avançadas de novo do controle, então, como eu vi que a pressão do meu gatilho está dando 70 e eu quero 80, é só eu diminuir 10 aqui, pronto, diminui 10. E como você está vendo agora, sem mexer na trava do meu gatilho, ele está com 80%, que é o ideal aqui no Fusion Horizon. O interior da zona morta do eixo da embreagem, a galera mais experiente utiliza 8, porque isso aqui vai funcionar como um tempo de resposta da embreagem, porque a embreagem precisa ficar mais tempo do que a troca de marcha, então, a galera representa como isso e o pessoal utiliza muito, então, vou utilizar também. O exterior da zona morta do eixo da embreagem, a gente deixa em 100 também. O interior da zona morta do eixo do freio de mão, a galera está usando 8 também. O exterior da zona morta do eixo do freio de mão, pode deixar em 100 também. A escala de vibração é uma decisão pessoal. Como eu acho que a vibração do controle aqui no Fusion Horizon é muito forte, eu gosto de usar na casa dos 25, tá? Porque eu acho que a escala de vibração aqui é muito forte. Se você gosta de uma escala de vibração muito alta, deixa lá no muito alto, não tem problema. Agora, você não pode ficar mudando toda hora, porque eu recomendo você colocar em uma escala, principalmente quando você começou o jogo, e sempre deixar nela, porque você vai acostumar com o feedback dos carros. Se você ficar mudando toda hora aqui, você não vai acostumar com o feedback do carro. Às vezes o carro vai vibrar muito, e você vai achar que ele está saindo de traseira, e ele não está, porque você trocou a escala de vibração. Então, deixa na escala que você definiu aí, e utiliza até o final do jogo, para você não perder o feedback dos carros, beleza? Então, se essas dicas foram úteis para você, não se esqueça de deixar o like, manda um salve aí para mim nos comentários, e verifique se você é inscrito aí do canal, beleza? Até a próxima dica! Tchau!